O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Boa noite para você que acompanha o Zoom TV Jornal. Nessa semana a gente inicia uma edição especial com entrevistas especiais de personalidades aqui na cidade. E hoje a gente inicia essa série especial com o comandante do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, o Tenente Coronel Fábio Gonçalves. Desde já eu agradeço a sua participação aqui no Zoom TV Jornal, comandante. E para a gente iniciar esse bate-papo falando um pouco de como foi esse 2020, eu pergunto para você, você assumiu a corporação no início de outubro e como é que foi voltar para a cidade, porque você já passou por aqui, certo? É certo. Primeiramente eu que agradeço o convite, o Corpo de Bombeiros agradece, a CGBM agradece o convite. Vocês, é importante para a gente, para disseminar nossas informações, disseminar boas coisas para a comunidade, então isso é muito importante para a gente. Só tenho a agradecer. Com relação ao meu retorno, é sempre bom voltar. Eu tive aqui antes quase 13 anos, fui galgando aqui as funções dentro do CGBM, chegando aí aos últimos dois cargos, uma vez anterior, a subcomandante e o comandante. Aí tive esses dois anos e meio aí fora, comandando o Quarta de Três Óbvores, que é a limítrofe de área operacional aqui com o CGBM, e depois tive a grata satisfação de estar voltando aqui para o CGBM, onde eu resido já há uns 15 anos, uma área que eu relativamente conheço bem, então é muito bom a corporação poder me dar essa oportunidade novamente de comandar o CGBM, uma área, em termos de área operacional, muito grande, são 10 municípios para a gente gerir, então com todo o empenho, não só o meu, mas toda a tropa, oficiais e praças, para que a gente tenha um excelente comando aí, e naturalmente isso vai perpassar aí para a comunidade. Com toda a certeza, são dois meses de atuação, mas claro que você tem que estar a par de tudo que aconteceu durante o ano, que aconteceu pelo CGBM, pela cidade e também pelos municípios vizinhos, como você falou, o CGBM atende outras regiões, você faria para a gente um balanço de como foi esse ano de 2020 aqui em Nova Friburgo e também o atendimento em relação à região? Sim, eu até tenho uma tranquilidade para falar, tendo em vista o tempo que eu passei aqui anteriormente, quem comandou aqui nesse período aqui, os dois comandantes, foi o coronel Pitaluga, na qual eu tive a oportunidade de trabalhar em conjunto também, e o coronel Alecrim, que inclusive na oportunidade anterior minha de comandante, ele foi meu subcomandante. Como a gente faz divisa diária aqui, operacional, constantemente a gente vinha conversando sobre as ações, não só do cunho operacional, mas do cunho administrativo também. Então, acho que eu posso falar assim um pouquinho, pedir até autorização ao Alecrim, que foi o último comandante, falar um pouquinho sobre isso aí. Foi um comando dele aqui, que foi excepcional, exercendo as funções que são da competência nossa. Foi um período um pouco conturbado em vista da situação da pandemia, mas o corpo de governo permaneceu firme, atendendo muitas vezes uma solicitação dos entes, não só público, mas dos entes privados, trabalhando em prol da sociedade, para passar esse período da pandemia, que foi um período realmente conturbado. A gente teve aí alguns projetos que ele veio a desenvolver, alguns deles não foi possível, em vista da situação da pandemia, com o projeto Bombeiro Mirim e outros projetos. e a gente roga que essa pandemia passe o quanto antes e a gente consiga restartar tudo aquilo que foi planejado, porque a gente trabalha com planejamento, com gestão, e dar prosseguimento àquilo que ele já vinha fazendo, das minhas ideias, dentro do meu contexto também, daquilo que eu penso que seja o mais correto, trabalhar com o CGBM, com a comunidade, Então, espero que a gente tenha, foi um ano para ele muito bom, apesar dessas doenças aí. Foi um ano, inclusive, que com relação depois ao incêndio florestal não foi tão ruim, como um dos pretéritos, que, na verdade, a temperatura, as condições climáticas, favoreceram um pouco isso, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso aí. O acidente de trânsito também a gente fala um pouquinho, teve uma pequena redução, a gente até achou que seria uma redução um pouco maior, em vista da situação do isolamento social, distanciamento social, mas eu acho que foi um ano proveitoso, que a gente conseguiu aproveitar bastante a oportunidade de comando. Com toda certeza, obrigado pelas palavras. Comandante, a gente faz agora um pouquinho, e volta, como ele já falou, a gente volta aqui no próximo bloco, falando um pouco também sobre a questão de incêndios e outras ações do Corpo de Bombeiros aqui em Nova Friburgo durante esse 2020. Fica aí acompanhando a gente, que a gente volta já já. Natal de preço bom, só no Varejão da Construção, a maior variedade de piso extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa para deixar a sua casa como você sempre sonhou. Tinta rende muito mais, galão R$ 39,90. Telha colonial vermelha, R$ 2,42 por R$ 88,89,90. Massa corrida barrica 20 quilos, R$ 19,90. Tijolo de vidro, R$ 16,90 a unidade. Caixa d'água mil litros, forte e leve, R$ 349,90. Forro PVC 20 milímetros, R$ 22,90 ao metro quadrado. Preço de metro quadrado para embalagem amarrado fechado. Facilidade no pagamento. Entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Não perca tempo. E venha correndo para o Natal do Varejão da Construção. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970? Hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar. Levando o ensino de qualidade a cada canto do país. Com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula. E que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma. Amor. Solidariedade. Força e fé. Pois vai passar. E vamos estar novamente com aqueles que amamos. Para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF. Seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há sete anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança. Onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida. 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária. Mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão FreeCard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova Faol superando também este desafio. A gente está de volta com a edição especial do ZUM TV Jornal entrevistando o comandante do Sexto GBM Fábio Gonçalves. No primeiro bloco a gente fez um pouquinho do balanço de como foi o 2020 em geral e a gente continua agora falando um pouco sobre queimadas e incêndios. A gente teve foco de queimada como todo ano. Nós temos uma época e geralmente tem muito incêndio aqui na cidade e também na região. E esse ano o país sofreu muito com isso e chamou muita atenção nas mídias. E aqui em Nova Friburgo como foi essa situação? Eu lembro que ano passado a gente teve uma situação um pouco crítica aqui no município. Tivemos muitos focos. E esse ano de 2020 como foi essa atuação? Como você falou a gente também teve que se adaptar à questão de pandemia. como foi desenvolver esses serviços também no momento de pandemia. Primeiramente obrigado por tocar nesse assunto um assunto importante para o Corpo de Bombeiros. Não só esse assunto mas o assunto também até questão de chuvas também muito importante para a gente. Porque a primeira coisa que eu falo da incêndio florestal que a gente denomina em alguns momentos até de fogo e vegetação ela está ligada principalmente à questão antrópica. Ou seja o ser humano que provoca isso ou de forma dolosa ou de forma culposa. As pessoas comentam muito do incêndio natural espontâneo melhor dizendo isso na verdade praticamente não existe existem vários estudos que a única questão natural que poderia se encaixar principalmente na região serrana seria a questão dos raios da descarga atmosférica. Uma coisa que já está praticamente comprovado que isso dificilmente acontece para a nossa região é mais fácil acontecer na área do Cerrado e assim por diante. Então trabalhar com a comunidade vai ser uma das coisas que a gente vai precisar trabalhar mais com 2021 juntamente com os órgãos Secretaria Municipal de Meio Ambiente Secretaria de Planejamento Secretaria de Obras aos órgãos de Cunho Federal e o INEA e o IBAM porque se a gente na verdade não trabalhar esse planejamento os incêndios florestais com as temperaturas com as condições climáticas como coloquei no bloco anterior se vier uma condição maligna em termos de condições climáticas ou seja temperatura alta questão de umidade muito baixa a gente até fala que a umidade de 5 e 15% a condição está bem favorável o incêndio florestal complica muito para a gente e além disso como eu coloquei para você esse paralelo e a comunidade utilizando o fogo para limpeza de terreno queima de lixo sólido ou seja está queimando ali para poder limpar o terreno de certa forma questões agrícolas isso na verdade as pessoas precisam entender que esse período de estiagem que a gente denomina a vegetação fica muito desidratada fica muito propícia ao incêndio florestal então quando você coloca um fogo num lixo numa condição ali que ele acha que está controlável em algum momento vai sair fora do controle naturalmente vai pegar para uma mata até porque nós somos circunscritos as matas então esses incêndios às vezes vão se desencadear de uma forma que às vezes fica difícil do corpo de mandeiros controlar seja através de supressão direta com utilização de homens seja utilização de aeronave isso despende um gasto para o estado muito grande então o desejo da corporação aqui já aproveitar a oportunidade orientar a população que não faça isso isso é muito ruim para a gente ir para o meio ambiente esse período de pandemia que a gente passou e a fumaça todos nós temos já hoje em dia sapienses que se covid-19 as pessoas que se afetam no ser humano é questão respiratória então a fumaça o fumo como se chama é outro fator que vai prejudicar ainda mais a população se cada um tentar trilhar esse caminho de pensar um pouquinho no próximo de quem está do seu lado ali e não utilizar essas ferramentas todos nós vamos viver num ambiente melhor mais saudável agora com relação à supressão esse ano a gente teve um benefício vamos dizer assim das condições climáticas que foram favoráveis ao incêndio forestal até início de outubro e depois cessaram com as chuvas vieram as chuvas na verdade isso corrobora sobre a maneira para os combates de supressão de incêndio forestal então para esse ano foi um ano realmente melhor do que os últimos cinco anos vamos dizer assim foi um ano que papai do céu posso dizer assim nos ajudou nos auxiliou nesse combate de supressão de incêndio forestal porque quando vem a chuva a umidade aumenta e naturalmente fica mais difícil de se desencadear esses incêndios forestais exatamente obrigada mas exatamente falando sobre isso a gente não pode como o senhor já falou esquecer que é crime incêndio forestal provocado pela ação humana e que a população realmente tem que fazer a sua parte e cuidar disso e você também falou sobre o trabalho conjunto com os órgãos prefeitura secretarias e também estado o governo federal até mesmo esse ano a gente também teve recebimento de um helicóptero até para auxiliar também nisso e buscar uma prevenção nas queimadas sim esse ano a gente trabalhou com a aeronave logo no início do período de estiagem um pouco diferente dos anos anteriores que vinha a aeronave somente para o combate de supressão que a gente chama ou seja o combate mais direto ela fez mais para o que a gente chamou até de monitoramento ambiental para poder identificar esses locais de incêndios forestais identificar os locais e naturalmente atuar com esses órgãos que eu acabei de mencionar aí com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e aí naturalmente é um crime ambiental atuar então com esses órgãos foi essencial o treino coronel Alecrim trabalhou aqui inclusive o dia D a gente fez um dia D até a nível de região serrana não só aqui mas em Teresópolis como a oportunidade estava comandando Teresópolis e Petrópolis intensificando essa fiscalização autuando quem tem que ser autuado notificando quem tem que ser notificado então isso a gente fez ter um retorno bem considerável também ou seja trabalhando com prevenção trabalhando às vezes com o Papai do Céu às vezes esse ano foi muito bom para a gente nos trouxe um período mais arrefecido em termos vamos dizer assim em termos de supressão de combate a esse incêndio forestal então é isso a gente falou então um pouco sobre o incêndio que é um assunto realmente relevante aqui na cidade e a gente dá uma pausa uma nova pausa e volta com o próximo bloco falando sobre as perspectivas do CSTGBM e do Corpo de Bombeiros em geral para 2021 aqui no município não saia daí a Estácio completou 50 anos de história mas sabe o que dá mais orgulho que o que começou como um sonho lá em 1970 hoje é a nossa história uma história que nunca parou de avançar levando o ensino de qualidade a cada canto do país com novas formas de ensinar e novas formas de aprender mas apesar de toda a inovação tecnologia e planeirismo essa história não é sobre isso é sobre pessoas milhões de alunos que transformaram suas vidas e todos os milhões de familiares orgulhosos os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia e os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando porque a democratização do ensino não é mais um sonho é a nossa história com muito orgulho estácio 50 anos esse orgulho compartilhamos com você algo invisível chegou e tirou tudo do lugar mas o momento é de ter calma amor solidariedade força e fé pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar abraçar e viver novas experiências SAF seu amigo de todas as horas no coração de Nova Friburgo um lugar muito especial onde o amor o aprender a natureza e os espaços amplos tão necessários existem Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim aqui o estudante aprende a pensar e a ter voz o conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro cultura arte esporte e tecnologia presentes melhores e modernas formas de aprender ensinar e transformar protagonismo engajamento cidadania autonomia e diversidade sempre valorizados inovação a serviço do aluno sim essa escola existe com mais de um século de história atuante no presente com olhar no futuro venha conhecer de perto e fazer parte da nossa família sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo e para você sair de casa e voltar protegido nós temos que trabalhar permanentemente pois prestamos um serviço essencial à população friburguense manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária mas assim como você estamos oferecendo o nosso melhor redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia tanto na garagem da empresa como na estação livre para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos precisamos de sua colaboração utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão free card para pagar a passagem evitando o uso de dinheiro em espécie continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento Nova Faol superando também este desafio essa foi uma escolha muito certa de nós pais da Ana Luísa a escola ajudou a gente demais apoio carinho dedicação da escola em si uma coisa que a gente estava querendo muito para a nossa filha a alfabetização a nossa filha vai ler e começou a pandemia e veio um mundo de incertezas de segurança a gente teve um pouco de dificuldade de achar uma escola que se enquadrasse graças a Deus a gente achou o colégio serrano que assim que nos ofereceu esse processo de uma forma tranquila e harmoniosa dentro dos nossos lares realmente foi um trabalho muito lindo uma dedicação muito boa com todos em agosto ela praticamente já estava alfabetizada quando a gente vê esse desenvolvimento deles é muita alegria dá muita satisfação a gente fica até emocionado porque é uma fase muito importante para a criança muito importante para a vida toda dela ver meu filho lendo hoje é uma coisa assim sensacional eu estou aqui para agradecer imensamente o colégio para poder mostrar o quanto foi importante não desistir das crianças foi fundamental ter colocado ela aqui colégio serrano porque o futuro a gente faz agora vamos juntos momento de renascimento momento de olhar para o novo mas não deixar para trás as experiências que lhe fizeram crescer permita-se renascer distribua o bem faça o Natal brilhar com amor e solidariedade deixe o espírito natalino fazer parte da sua vida desejamos a todos um feliz Natal em um ano novo repleto de amor e confiança Laboratório de Vita a arte de cuidar bem da sua saúde A gente está de volta aqui com o Zoom TV Jornal numa edição especial entrevistando o comandante do 6º Grupamento de Bombeiro Militar e hoje a gente já falou sobre questão de incêndios já trouxemos um balanço de 2020 e agora a gente fala de 2021 e também do período de verão a gente já falou do período de chiagem de seca e chega agora o período de verão onde a gente lidar com mais chuvas o início de dezembro já foi marcante aqui em Nova Friburgo a gente teve aí chuvas intensas pessoas aí que tiveram que sair das suas casas pelo menos por alguns dias mas a gente pergunta comandante também como a ação do bombeiro diante desse período de chuvas e desse período de verão Vamos lá então o período de chuva a gente sempre se prepara para o período de chiagem e o período de chuva o período de chuva a gente vem até trabalhando aí com alguns cursos que a gente chama de estágio exatamente que a gente chama de brei brec e breassote são estágios que trabalham basicamente o aperfeiçoamento o treinamento dos bombeiros para eventos o brei está voltado mais para questões de salvamento de inundações e corredeiros o brec e breassote com relação a partir do aterramento a gente vem trabalhando incessantemente com treinamento com aprimoramento do nosso efetivo nós recebemos alguns materiais provenientes entre descidos a esse tipo de atendimento a gente vem se preparando para esse período do verão sem dúvida nenhuma tenho certeza que vai ser um período de verão tranquilo sem maiores acidentes naturalmente a comunidade precisa corroborar com isso existem as agências vamos dizer assim que trabalham em prol da prevenção o Corpo de Brutas também trabalha mas existem órgãos como a Defesa Civil Estadual e Municipal de cada região então elas trabalham de uma forma muito veemente com relação a essa parte de prevenção de chuva inclusive existem sistemas de sirene aqui nas comunidades nas áreas de risco o que a gente pede é que a população obedeça as agências de respeito às orientações existe recebimento através de mensagens com relação às fortes chuvas então isso que a gente pede roga para a população que obedeça essas agências e siga todas as orientações para poder ter um verão bem tranquilo sem maiores tipos de acidente atrelados a isso a gente entra no período de verão naturalmente com sol quente as pessoas procuram os locais de entretenimento que geralmente são locais que tem um meio hídrico ali para poder a pessoa se banhar como cachoeiras rincos azuis o que o Corpo de Bombeiros faz com relação a isso a gente inclusive esse ano a gente sinalizou alguns locais de perigo sinalizando principalmente que não existem lá pessoas qualificadas caso uma pessoa é diferente de você ter uma piscina um condomínio por exemplo e que se tem que ter um guardião de piscina esses locais não tem esse tipo de proteção naturalmente as pessoas precisam tomar outros tipos de cuidado existe a questão também da cabeça d'água que as pessoas comentam muito e é muito importante a gente comentar esse período do ano às vezes não está chovendo na região mas às vezes na cabeceira do rio está chovendo bastante isso naturalmente acontece vários tipos de acidente quem te vê costuma acompanhar junto à televisão o que acontece com a cabeça d'água primeiro a coronação começa a mudar a corredeira começa a aumentar um pouco o grau dela começa a vir sujeiras então isso é um indício que o rio naturalmente está aumentando e naturalmente pode vir uma cabeça d'água e ser perigoso então as pessoas tem que sair do rio o quanto antes ir para um local seguro naturalmente um local que tem uma topografia mais alta do que o rio existe a questão das descargas atmosféricas também que é um outro perigo apesar de a gente não ter uma estatística elevada relativa a isso mas a gente encontra alguns acidentes relacionados a isso então é importante a gente ter esse tipo de cuidado então é isso o bombeiro lógico ele age em prol da população mas a comunidade ela também tem que fazer a sua parte sempre atenta a gente está vivendo um momento de pandemia então a gente sabe Friburgo é cidade turística provavelmente a gente vai ter um verão de muito calor mas a gente também precisa ter a nossa atenção voltada para a questão de cuidados com rios e cachoeiras e hoje também a questão do distanciamento social e outras situações nesse momento de pandemia agora falando de 2021 a gente já está falando do verão que é em 2021 mas também para a corporação para o 6º GBM a gente tem qual a perspectiva de vocês a gente tem um assunto muito comentado e perguntado pela população é sobre o posto de Lumiar se isso vai ou não acontecer quais as novidades em relação a isso e também a 2021 para a gente do Corpo de Bombeiros nossa eu chego até a ficar entusiasmado eu acho que a gente tem que estar sempre com a cabeça erguida sem esmerar sem esmorecer a gente está sempre tentando trabalhar o melhor para a comunidade é isso que o Corpo de Bombeiros vai fazer naturalmente o 6º GBM digo isso a nível de qualquer quartel seja o GBM seja o destacamento trabalhando em prol da população existem muitos projetos que a gente quer colocar em prática então até iniciando com relação à situação do lado do posto de Lumiar existe um trabalho realizado pelo Estado mais geral com relação aos bombeiros temporários existe o decreto que editou de certa forma regulamentou com relação à questão dos bombeiros temporários então com essa situação existe o edital que está sendo trabalhado pelo Estado maior geral do Corpo de Bombeiros para que esse edital saia até no início do ano de 2021 naturalmente isso acarretará 3 mil bombeiros soldados entre ociais e praças que vão adentrar a nossa corporação naturalmente isso vai acarretar uma facilidade para a implantação desse posto em Lumiar esse posto avançado com o RH com os recursos operacionais necessários com a viatura de salvamento com a viatura de combate a incêndio isso é uma coisa que a corporação está buscando naturalmente vai depender um pouquinho do início desse certame naturalmente com a entrada desses militares temporários isso vai fazer com que a gente consiga implantar esse novo posto a unidade que ele seja bem existe em 5 unidades subordinadas 4 destacamentos e a ABM que a gente chama de proposto avançado lá de Santa Maria Madalena seria mais um posto ou um destacamento também para o DRC a nível de Lumiar isso vai ser muito importante para a gente já falando um pouquinho dos projetos para 2021 como eu comentei lá no início a gente não pode se esmerar se esmorecer com relação a gente tem que se esmerar a gente pode esmorecer com relação a situação da pandemia mas existe o nosso projeto que a gente precisa implantar novamente que é o projeto do Bombeiro Menino um projeto que muita gente conhecida com a gente naturalmente não vai ser implantado somente em Friburgo a nível dos 10 municípios tem que ver com relação ainda a gente decidir as escolas que vão ser contempladas e como vai ser exatamente esse projeto existe o projeto que a gente voltado para o período de estiagem para o outro ano para o ano que vem que a gente vai começar a trabalhar em março com os órgãos envolvidos nesse meantro para trabalhar essa intervenção esses atos mais coercitivos com INEA IBAN Embrapa cicatralismo municipais de meio ambiente cicatria de obra cicatria de planejamento está tudo trabalhando em prol para a gente ter um ano 2021 exemplar muito bom além disso a gente precisa trabalhar um pouquinho também com relação aos acidentes nesse trânsito que apesar desse ano uma pandemia teve uma redução apenas de 6,5% é pouco pelo que foi colocado com relação ao isolamento social distanciamento social inclusive existe um estudo da secretaria a nível estadual da Secretaria de Saúde que a redução chegou a 20% em termos de vítimas isso é muito bom gratificante para a gente sabe tem pessoas muitas pessoas morrendo sendo vítimas e assim por diante mas eu acho que poderia ser um fator ainda maior em vista das questões da pandemia então isso é um trabalho que a gente precisa trabalhar também com relação à prevenção desses acidentes com toda certeza a gente sempre tem que buscar melhorar e desenvolver novas ações na cidade o Corpo de Bombeiros vem sempre fazendo isso um trabalho muito legal com a comunidade a gente vê a ação do Corpo de Bombeiros o 6GBM é muito presente na cidade de Nova Friburgo e também na região nos municípios vizinhos que atendem a gente vai encerrando a nossa entrevista por aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação comandante sua disponibilidade também para falar com a nossa equipe desejo boas festas um bom final de ano um bom Natal para você e também para toda a corporação do 6GBM e é assim então que a gente encerra a nossa entrevista de hoje com o comandante durante essa semana você também vai ter aí entrevistas com outras personalidades da cidade é só ficar acompanhando o Zoom TV Jornal outras informações e detalhes você confere no nosso portal de notícias tvzum.com.br nas nossas redes sociais e também no nosso aplicativo TV Zoom obrigada também pela sua companhia de casa deseja a todos uma boa noite e a gente volta amanhã Zoom TV Jornal oferecimento varejão da construção preço bom grupo SAF o seu amigo de todas as horas e Giga Farma sua saúde é o que nos move e em